Música Pessoal, fala maldade, a natureza, né? Muita gente, se é um da gente, Tomé se ferrava Assista em camaralete que vocês vão ver só Lagartinho passeando ali, malandreadinho Procurando alguma coisa, Tomé E foi nada, se deu foi mal, pessoal Olha só Música 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 Já falei, não fica mexendo com um animal Eu pensei que era um peão Ele pegou assim, diagonal, na lateral, assim, com o bichão rodou Se tá doa e volta, era um peão, assim, não era não, o ser humano, tá? Música Deu mal, é Pessoal, não for inscrito no canal, se inscreve no canal Ative o sininho pra receber notificações automaticamente Sempre que eu posto no discurso de um dia, sair, vira um pouco o canal a crescer, pessoal E muito obrigado, só tenho a agradecer, tá bom? Curta e compartilha, pessoal, deixa aquele joinha se gostou